Reventou a etar Só pode ter sido ao mar Foi a etar que reventou E o perigo Aqui está A etar, o estrelhamento Aquilo que um dia se esperava Veio a acontecer O resultado é que seria a Levira Vejam só, vejam Vejam como é que vai ficar o Rio de Vira Vejam só Vou estar a volta lá de cima, Mara Já vou contigo para isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí